Tá esturrando, é? Eu cheguei com os capis pra representar Vou chamar o catito do Vitor pro passinho ele mandar Esse hit é maneiro, na tua mente vai ficar Quando toca esse solinho, todo mundo quer dançar Pocató, 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 pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho O Rian, solto beijo, vai Pocató, 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 pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho Pocató, 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 pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho Pelo, pelo, pelo que ele não existe Riano beat, show, 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 show Eu cheguei com os capis pra representar Vou chamar o catito do Vitor pro passinho ele mandar Esse hit é maneiro, na tua mente vai ficar Quando toca esse solinho, todo mundo quer dançar Pocató, 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 pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho O Rian, solto beijo, vai Pocató, 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 pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho Pocató, pocató, pocató Opa, cavarinho, opa, cavarinho Eu vou acabar